Bom dia pessoal, aqui é o Pós um Pantil, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal E hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica pra vocês Hoje nós vamos estar aprendendo sobre enxerto, gente Tem umas pessoas aí, uns amigos nossos, que veio pedindo pra nós fazermos mais vídeos sobre o porquê sobre enxerto Hoje nós vamos estar trazendo um enxerto, gente, da goiaba tailandesa gigante, da pulpa vermelha Vamos trazer um enxerto, nós temos umas mudas aqui, que foram aprontadas, já faz mais de dois anos e ainda não produzem Nós vamos estar passando passo a passo e comecei a fazer um enxerto, não dá certo E ter uma muda saudável, que produza com muito mais tempo do que você esperar uma muda plantada da semente Então gostou, quer aprender um pouco sobre o enxerto? Vem com o Poison, que aqui a gente tem vídeo todo dia Estamos aviciados em vídeo Pra vocês aí que dizem assim Mas Poison, todo dia você faz vídeo, você não cansa não? Não, eu não canso e dependendo de mim vai ser mais de um Estou passando a ficar dez vídeos por dia, se desse por mim, todo dia é vídeo Comigo aqui não tem isso, eu gosto mesmo de vídeo E sei que tem muitas pessoas que gostam Então vem comigo e deixa de enrolação Voltamos aqui, gente E hoje nós vamos dar esse início aí Vai ser a enxertia Nós estamos com essa muda aí de Goiaba e Itailandês Aí nós vamos estar passando passo a passo aí E você fazer esse enxertia aí na sua muda Se você tiver uma muda plantada da semente Como vocês estão vendo Essa muda está bem viborosa Eu botei aqui dentro aqui porque está um tempo meio chuvoso Não dá pra fazer esse vídeo na chuva Então o que é que vocês vão precisar Eu estou aqui com a galha, gente De uma goiabeira que já produz É da mesma espécie, porém essa aqui já produz E essa aqui não O que é que eu vou fazer? É a mesma espécie Nós vamos tirar todas as folhas Nós temos aqui, ó Lembrando, quando você for tirar folha Vocês tem que ver que aqui tem uns negocinhos Ó Você não pode danificar esses olhos Porque são esses brutos que vão nascer Na sua enxertia O que é que vocês vão fazer? Vocês tirando aqui assim Precisar de um alicate de corte Vocês vão cortar Aqui, ó Vocês vão ter um galho assim Como vocês também O que é que vocês vão fazer em seguida? Em seguida, gente Vai precisar de um auxílio De uma faca dessa Eu entendi que seja uma faca bem anulada E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma fenda, gente Você tem que escolher Uma galha Aí você tem que escolher sua fenda Nós estouramos aqui Essa e nós estouramos essa Outra aqui O que é que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, gente E você vai furar no meio No meio mesmo Você vai abrir uma fenda Pra você ir pro lado E o nosso galho O que é que nós vamos fazer com o nosso galho? Nós vamos pegar ele E vamos abrir ele aqui, ó Ó Não precisa tirar muito do lado Pra não danificar Danificar Ele só precisa Só pra ajuntar A casca na outra Como vocês estão vendo O que é que nós vamos fazer em seguida? Nós vamos pegar e vamos Enxertar aqui, ó Depois que já tiver Enxertado Desse mesmo jeito aqui, ó Gente O que é que nós vamos fazer? Se vocês não tiver Aqueles Fita em isolante De plástico Sem a cola adesiva Você pode utilizar sacos plásticos O que é que vocês vão fazer? Tá vendo essa borda aqui? Você vai pegar aqui A ponta dela Vai torar Ó E aqui na outra ponta aqui Você tora também Você vai torçar A bolinha de tamanho aqui, ó Tá vendo? O que é que você vai fazer agora? Você vai isolar, gente Toda essa área aqui Você vai pegar aqui, ó O que é que vocês vão fazer? Você vai isolar Essa área Vocês vão Isolar Bem apertado Tem que fazer isso Bem apertado Não pode ficar afogado Porque não pode Se ficar afogado Não pode ter A cicatrização, gente Tá entendendo? Então você vai ter que Fazer bem apertado Principalmente aqui Na parte da envelha E você vai Vim enrolando Ele todo Assim, ó Esse mesmo jeito aqui Eu já fiz E deu certo Você vai fazer assim, ó Acabou-se Pra que tiver aqui Assim Já tá pronto Você pode Utilizar uma fita Pra prender a parte de cima Se você quiser Se você quiser Lembrando, gente Quando você fizer Esse processo De enxertia Não pode Tá A muda No só Tá entendendo, gente? A muda Não pode ficar no só Porque não pode Ficar a muda No só Porque ele vai Desidratar Esse galho Você pode Aqui Tá tirando Um pedaço Da fita E você pode Tá Cobrindo Aqui A parte superior De cima Entendendo? Por que nós Fizemos isso? Estamos Cobrindo, gente Todo o nosso Galho Enxertado Porque nós Cobrimos Nós estamos Protegendo as gemas As gemas Que estão aqui Estão todas Protegidas Você vai Estar sempre Aguando nessa muda Se ela estiver No vaso Lembrando De novo, gente Que a parte Do enxerto Tem que estar Bem apertado Você vai tirar A metade Da casca Isso vai surgir Que crie uma cola Entre as duas E faça elas Pegarem Nascer Vou estar mostrando A vocês agora Um galho Aqui Que foi Que nós fizemos Através do enxerto Nesse mesmo procedimento Que nós Estamos ensinando Que é Essa galha Aqui Como vocês Estão vendo Aqui Se vocês Verem O enxerto Foi feito Aqui Daqui Para cá Apodreceu E morreu E daqui Para cá Pegou E essa muda Está Bastante Viborosa Do jeito Que vocês Estão vendo Está crescendo Vou pegar o celular Aqui agora Para estar mostrando Para vocês Direito Como vocês Estão vendo O enxerto Já está Todo pronto A gente está Querendo Transição Um pouco Da experiência É um vídeo Simples Que não tem A mínima Ambição De nada Eu só queria Ajudar mesmo Para você Que é simples Igual eu Você pode utilizar Fazer um enxerto Sem gastar Nenhum dinheiro Só com coisas Que você tem Na sua casa Como esse Nosso enxerto Está vendo Daqui uns dias Quando estiver pronto Eu vou estar Mostrando a vocês Esse outro aqui Foi um enxerto Que nós fizemos Aqui está O cavalo É Que nós Fizemos Estamos mostrando A vocês Então é isso Gente É O vídeo de hoje Foi isso aí Espero que vocês Tenham gostado Se vocês Tiver gostado Vocês dão Um joinha Amanhã Nós estaremos Aqui nesse mesmo Morar Nesse mesmo Programa Com mais uma Notificações Para vocês Fiquem com Deus E tchau Tchau Gente Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL